Então, meus queridos, eu voltei só pra fazer um vídeo bem curtinho agora, antes da gente começar o nosso desafio, quer dizer, eu já comecei, mas eu vou postar tudo pra vocês e eu quero falar aqui, ó, que eu recebi várias mensagens da Madame Perfumaria, da Ana Lúcia, Aline, da Graziele, da Sara, Marta, Gisele, Dani, mas teve uma pessoa aqui, não uma não, foi a Mariana e tanto como outras, pediram pra mim fazer um grupo no WhatsApp desse desafio, eu vou fazer sim esse grupo, tá? Deixa aí, nesse vídeo agora, nesse vídeo, deixa aí o seu número do telefone, o número do seu telefone, que aí eu vou fazer sim, vou fazer um grupo pra assim a gente ficar, sabe, uma segurando a mão da outra, se ajudando. Outra coisa também, teve uma pessoa que disse assim, ah, não, não dá não, pra acordar às 5 horas da manhã, não, não dá. Foi a Gardênia, disse que 5 horas da manhã não dá. Tá, eu vou, eu tô acordando às 5 horas da manhã porque eu tenho um propósito, um propósito de quê? O primeiro propósito é que eu sempre ficava assim, ah, de manhã, né, acordava pra levar meus filhos pra escola e aí era muito corrido pra ler a Bíblia, era muito corrido pra cantar algum hino, então eu tô acordando às 5 horas da manhã, eu tô cantando um hino, um não, alguns, tô lendo a Bíblia, tô orando, entendeu? Então, é assim, meia hora eu tô tirando pra ler a Bíblia, pra orar, pra louvar. E o intuito também de acordar às 5 horas da manhã é pra que eu vinha realmente sentar e estudar, porque eu tava estudando, sempre ouvindo, eu tenho aulas online e eu ficava ouvindo, ouvindo, mas eu nunca sentei pra estudar mesmo, pra sentar, pra escrever, pra, sabe, pra botar tudo em ordem. Então, de manhã, esse horário é ótimo. E também correr, pessoal, caminhar, fazer alguma coisa. Então, esse é o intuito de tudo. Você tem que ter um propósito. Se você quiser acordar mais tarde, acorda, não tem problema nenhum. Pode acordar mais tarde, mas eu quero acordar mais cedo, esse horário, porque é um horário muito bom. Tem um clube das 5, foi aí que me deu assim, ah, por que eu não acordo mais cedo? Então, por isso que eu quis acordar mais cedo, quero, e fazer tudo isso aí que eu falei pra vocês, ter esse propósito aí. Então, eu vou fazer durante 21 dias. Eu sei que vai ter dia que vai ser pesado, mas, sabe, tá firme e forte. Então, se você quiser fazer o desafio junto comigo, o link do e-book que eu comprei tá aí embaixo. Vai lá, compra esse e-book. Não é meu, viu? Mas é um e-book que eu comprei, eu gostei. Lá tá tudo, assim, pra 21 dias. Muito bom esse link que tá aí, viu, pessoal? Que esse link é muito bom pra comprar. Não é muito caro. Mas o que eu quis falar pra vocês é o seguinte, eu vou estar postando tudo que eu vou estar comendo, tudo que... Olha, pra dizer que eu já comecei, olha só. Tá aqui, ó, brócoli, batata doce, frango e salada. Mas tudo vai estar nos meus vídeos agora, tá? Isso aqui é um vídeo de chamada. Então, eu espero que muitas pessoas possam começar comigo. Eu vou começar a postar lá no Instagram, acho que sim. E isso aí, pessoal. A gente vai tentar colocar vídeo todo dia aí no canal. Ah, outra coisa que eu pensei, pensei pra falar pra vocês, sabe? É como a Gardênia disse, não dá. Eu sei, pode, você tem os seus motivos. Verdade. Mas sabe o que foi que eu pensei pra mim? Quando eu trabalhava de madrugada, eu tinha que acordar pra ir pro trabalho. Por que que eu não posso fazer um esforço pra mim, né? Porque eu fazia o esforço pra ir pro trabalho. Por que que eu não faço esse esforço pra mim? Lógico que eu vou mais cedo pra cama. Eu descanso bem. Então, por exemplo, hoje eu vou pra igreja. Eu acho que eu vou ficar até 10 horas, mas aí ia correndo pra casa. Pra, sabe, ter tempo de dormir bem e acordar bem, tá bom? Esse é o vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo, pessoal. Comenta, que assim que eu tenho um tempo, eu respondo todos vocês, tá? Se você for começar, escreve aí embaixo. Deixe o seu número, do seu telefone. Que aí eu vou fazer um grupo pra colocar nós, amigas e amigos, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus, meus milionários. E até lá. Tchau. 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 Tchau.